Olha aqui, galera, essas lulas aqui, olha, e elas não quietam, mano, olha aqui, essas lulas é bem chata, bem chata de matar, dá pra ver aí, né, elas dropam aqui bomba, essência solar, os monstros aqui são mais ou menos de acordo com os outros monstros de lá, né, mano, ó, então, não vou ficar parando pra matar elas não, vamos que vamos, né, vamos descendo, conforme for aparecendo os monstros diferentes, eu paro aí pra mostrar pra vocês, né. Olha, galera, cheguei num andar bem escuro, ó, aqui é aqueles mesmos monstros que tinha na outra mina, né, só que obviamente um pouco mais forte, né, galera, vamos tomar aqui o cafezinho, ó, esse andar eu vou pular, é um andar bem escuro, ruim de ver, né, então vamos pulando, olha aí, galera, mais um andar diferente, esse aranha agora, esse, aliás, esse andar agora tem esses bichinhos aqui, ó, eles vão dropar carvão, galera, como se fosse aqueles bichos poeira da outra mina, né, aqui agora tem madeira de lei, então pra quem tiver, é, precisando de madeira de lei, galera, aqui tem bastante, mas igual eu falei pra vocês, né, eu vou ir pulando o esquema aqui, porque o que eu quero é completar a missão, olha aqui, galera, esse aqui já é cheio de aranha, mano, olha, bastante aranha, e elas dropam bastante coisa boa, galera, ó, dá pra ver que dropou aqui uma, uma bom, uma, uma barra de, de, de ferro, né, então olha aqui, dropa bastante coisa boa, vamos matar aqui eles pra vocês verem, né, ó, o ruim é, o ruim é acertar, né, galera, eu não vi, eu não é nem, prestei atenção como tá a sorte, olha ali, ó, mais uma barra, viu, galera, então ajuda demais, demais, ó, vou matar mais aqui pra ver que dá, esses aqui dropam carvão, né, essas, ó, dropou um boneco aqui, eu acho que a gente já doou esse boneco já, né, pra eu só ter certeza, a gente já doou esse boneco, eu acho esse monstro aqui, galera, tem que ficar muito ligeiro com ele, que se ele te acertar, você não consegue comer, galera, aí fica difícil, ó, aquele verde ali, olha aí, galera, agora estamos aqui no andar de gelo, né, possivelmente vai ter aquelas caveiras, só que um pouco mais forte, olha aí, galera, ó, tá vendo, então tá aqui as caveiras, essas aqui, elas congelam, elas congelam o pé da gente, né, é, vou ir pulando mais uma vez, ó lá, tem outro lá, eu vou parar só quando tiver essas paradinhas aqui, galera, que é muito importante, ó, olha aí, galera, mais um andar diferente, esse andar agora, galera, se esse monstro acertar aquela flecha em você, ó, fica tudo escuro, olha aí, galera, que doideira, mano, é, galera, hoje eu consegui, vou salvar até o andar 95, amanhã a gente termina, então essa missão, deixa eu ver, acho que o andar 95, aí, ó, o andar 95 salva, então, né, então vamos sair aqui, eu acho que salva, né, galera, ó, vamos ver aqui, ó, então a gente consegue aí andar 95, né, galera, cara, consegui até bastante coisa, 39 barras radioativas, galera, ó, vou colocar aqui, então, pra cozinhar, e a gente já dá uma olhada nessa barra amanhã, né, olha aí, muito top, lembrando que a gente consegue também usar só o minério, né, tem algumas coisas que a gente a gente vai conseguir só usar só o minério, né, olha, consegui aqui três águas marinhas que vai ajudar, né, o que é que eu coloquei aqui, essa palha, eu vou tirar daqui, a gente coloca essa palha aqui, né, galera, ó, beleza, meia-noite, então, vamos que vamos, galera, galera, continuação, né, paramos aqui no andar 95, olha aí, o bicho já, o bicho já deixou lá e no breu, esses monstros aqui, igual eu falei pra vocês, compensa matar, mano, porque dropa barras, né, mano, olha aqui, ó, ó, já dropou aqui o que, uma barra de cobre, né, então, ajuda demais, esses monstros escuros aqui, né, galera, lembrando que eu vou usar, hoje tem, na verdade, começou ontem, né, mano, o mercado noturno, né, só que a gente não foi, porque tava focado na missão, hoje a gente vai terminar essa missão um pouco mais cedo, pra gente ir, então, no mercado noturno, né, ó, lembrando que eu tô coletando essas essas minérios radioativos aqui, né, ó, aqui será que é um diamante, galera, olha aí, ó, diamante, top demais, já tô aproveitando, já que tá no final, tô farmando um pouquinho de ouro também, né, galera, ó, tá bem ligeiro que esses monstros, ó, quase me acertou, então, é isso aí, galera, já, já a gente chega no final, aí eu trago pra vocês, né, galera, ele tá aí, ó, andar 120, 120, galera, conseguimos 50 gemas aqui, lembrando, ó, há um recado secreto, eu temporariamente desabilitei esse santuário, né, volte amanhã, eu acho que tem uma forma, galera, de a gente deixar essa mina aqui, né, não tenho certeza se a gente tinha que interagir aqui, né, mas beleza, galera, vamos que vamos agora, consegui mais 11 mineiros radioativos, já vou colocar as barras até cozinhar aqui, a gente vai colocar mais algumas barras de ouro, mais alguns mineiros de ouro, e partiu ver o que que tem no mercado noturno, né, galera, as flores que eu falei de decoração, que mudam com a estação, são essas aqui, ó, você vai encontrar nesse cara aqui, ó, essas mudas, é, essas plantas sazonais, cara, elas mudam com a, com a estação, então, por isso que eu te falei que eu gosto de usar bastante, acho que fica muito top com, com a decoração, né, eu vou comprar mais algumas, né, pra gente ter de reserva aqui, né, pra caso a gente quiser fazer alguma decoração, né, galera, olha aí, ó, até porque quando chegar a primavera, eu quero focar um pouco no layout também, né, a gente colocar mais um, um pouco de decoração, na verdade, eu acho que eu vou comprar mais, mais aqui de cada, melhor sobrar, né, porque depois até chegar, a gente já tem, lembrando que eu tenho, acho que um pouco guardada, esse cara aqui dá um, um cafezão do brabo, né, aqui a gente consegue voltar pra fazenda, olha, gostei do quadro, vou levar mil anos no futuro, olha ali, o viajante tá aqui, vamos ver o que que ele tem, abóbora, pudim, flor de miçanga, flor de miçanga, eu vou pegar, porque a Caroline tá ali, a gente dá de café pra ela, olha, pilha, com certeza a gente vai pegar, né, beleza, deixa eu ver aqui, será que eu tô com todos os níveis de habilidade com ela já? Ah, já tô, né, galera, então, mas, então, aqui, então, aqui não tem mais o que fazer, é, eu já fiz o evento da sereia, né, quem não acompanhou dá uma, dá uma olhada lá, é, pra quem gosta, né, mano, ó, armadura, é, estátua do papagaio, né, tem esse chapéu aqui, eu, eu particularmente não gosto, eu tô pensando em pegar aqui, ó, eu perdi o dia certo, era pra mim ter pego aqui ontem, ontem era pra aparecer xerive aqui, galera, qual que seria a ideia, né, a ideia é a gente plantar, é, algumas coisas na ilha que sejam de uma, de uma coleta pra gente conseguir as nozes, a gente consegue nozes douradas coletando as, as lavouras de lá, né, é, com a fruta antiga não dá, não tá dando certo porque ela renasce todas as vezes, né, ó, plantas durante o verão demoram seis dias para crescer, esse rabanete seria perfeito pra gente fazer isso, porque há seis dias cresce bem rápido, né, eu acho que eu vou fazer isso com, com os rabanetes, né, ó, semente de repolho, aqui tem mais alguns espantados, então a gente vai comprar aqui, então, é, é, eu acho que tá, tá o suficiente, cinquenta, provavelmente deve dar pra gente coletar tudo, vamos comprar mais vinte e cinco aqui, né, e vamos que vamos, galera, vamos voltar agora e lá se foi o dia, né, na verdade, galera, a gente pode fazer o seguinte, já que a gente consegue ir pra ilha, vamos lá ver o que que a gente consegue comprar, né, estamos com sessenta e nove, mano, sessenta e nove, é, inclusive, eu nem precisava ter comprado isso daqui, galera, capaz, é, a gente podia muito bem ter pegado a lista perdida do Pierre, cara, cara, aí eu acho que ia ser até melhor, porque aí a gente conseguia ter todas as coisas, né, gastamos, acho que pouca coisa com isso, né, deixa eu ver aqui, seis dias, eu não vou, xerível, acho que, mas não, pode deixar, né, pode deixar, a gente deixa com isso mesmo, nem sei se eu vou pegar a lista perdida, a gente tem a chave da vila também, né, ó, então temos o baú de Junimo, temos a flauta que a gente já pegou, lista de estoque perdida, cinquenta, eu acho bem caro, por ser uma coisa que a gente não vai usar agora, funil, pra mim, por enquanto, inútil, enriquecedor também, o bocal de pressão é bem top, eu não sei se vinte a gente pega quatro, galera, eu acho que sim, né, porque ajudaria demais a gente planejar a próxima, a próxima colheita, né, a próxima, a primavera, né, a gente fazer um layout melhor, desconstrutor não precisa de outro, vocês viram lá que um a gente tá conseguindo farmar, absurdo, ó, chave da vila, isso aqui é um item da mochila, que serve pra gente ter acesso, né, na casa do pessoal qualquer hora, né, então acho que seria uma boa, aqui temos a alma da galáxia, mas igual eu falei pra vocês, vai ter uma missão aí que a gente vai conseguir essa alma da galáxia um pouco mais fácil, né, até porque quarenta são bem caro, né, olha aqui, galera, quem sofre aí pra ter essa árvore, né, agora a gente consegue plantar em qualquer lugar, depois eu vou conseguir, aliás, depois eu vou armar o layout certinho e a gente vai plantar, né, essa semente de árvore de cocumelo, né, isca mágica vai servir muito pra quando eu quiser pegar todos os peixes, né, temperos que eu não vou usar, chapéu, olha aqui, uma coisa que eu queria talvez seria esse santuário aquático, né, mano, que é o maior, é o maior aquário que tem aqui no jogo, né, aqui temos algumas receitas, olha lá, onde eu falei pra vocês que a gente vai usar as torneirinhas, né, torneirinha pesada, ela é duas vezes, se eu não me engano, mais rápido, né, tá vendo, só que eu acho que a gente não precisa por agora, né, esse solo rentor é trinta e três por cento mais rápido, só que eu acho bem difícil de fazer, então eu não vou comprar por enquanto, né, é, isso daqui também não vou comprar, funil também não, isca mágica não, galera, a isca mágica não é muito difícil de fazer, né, mas lembrando que a gente consegue, aquele minério radioativo é um pouco difícil da gente conseguir, né, então galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou comprar, é, com certeza o aquário, eu quero muito mostrar pra vocês o aquário, a gente sobrou ainda com quarenta e nove, quarenta e nove a gente podia pegar então, é, eu acho que o, a chave da vila, galera, a chave da vila ainda sobrou vinte e nove, olha, se a gente conseguir uma, uma noz, a gente conseguir aqui o baú dos junimos, eu vou juntar, é, pro baú dos junimos vai ser melhor, e olha isso daqui, galera, é absurdo, mano, então eu vou, eu vou voltar lá na, pra nossa fazenda e a gente vai arrumar esse, ah, aqui ó, o outro item tá aqui, galera, ó, que seria, é, a chave da vila, né, então dá acesso a gente entrar a qualquer horário na casa da galera aí, último item que falta aqui, galera, é a cebolinha, né, então a gente tá muito próximo de conseguir, provavelmente a gente deve ter até passado os cinquenta por cento, não, quarenta e oito, né, a gente tem que ter todos os itens, beleza, então, partiu lá pra nossa casa, é, vou substituir aquele aquário que eu tenho, né, pelo aquário novo e vocês vão ver, mano, que top, né, lembrando que eu tô aqui no meu farm de pedra, né, toda hora que eu passo aqui eu dou uma farmada em pedra, olha aqui, galera, a diferença, né, vamos tirar, então, os peixes que estão aqui, a gente vai tirar esse aquário, vamos ver quanto de espaço que eu vou precisar, olha, galera, vou ter que tirar as duas daqui, mano, muito gigante, olha, galera, muito, não, olha o tanto que é top, galera, então, o que que eu vou fazer, vou colocar meus peixes lendários ali, ó, lembrando que a gente tem o peixe gelo júnior, lenda 2, senhorita tamboril, filho do peixe carmin, carpa radioativa, eu vou deixar esse peixe assustado, ali, que ele não é lendário, eu não sei se vai nem caber ali tudo, né, deixa eu guardar essas outras plantas aqui, perfeito, vamos ver o que que a gente vai conseguir colocar aqui dentro, galera, então, foi aqui, vai pra lá, meu Deus, tô apanhando pra pôr o peixe, aí, galera, olha aqui, tem, é pai e filho, né, galera, olha lá, pai e filho, ó o pai e filho, ó o filho, vida louca, tamboril, né, e a gente vai colocar a senhorita tamboril também, a gente vai colocar a lenda 2, carpa radioativa, hum, galera, não dá pra colocar tudo, mano, ó, faltou só esse daqui, o que que eu vou fazer então, galera, deixa eu ver se eu consigo tirar, eu acho que eu vou tirar o peixe gelo, né, e eu acho que eu vou colocar esse peixe carminho aqui, que vai ser um pouco mais top, olha isso, galera, muito brabo, muito brabo, top demais, é, infelizmente, não, não dá pra gente colocar mais, lembrando que dá pra gente colocar, galera, itens decorativos, né, não sei se vocês sabem, né, seria aquelas plantinhas, aquelas coisas, dá pra gente colocar também, né, olha aí, então, beleza, galera, aqui eu vou deixar esse peixe gelo aqui, futuramente, com certeza, eu vou comprar outro aquário desse, e eu vou colocar aqui, é, na nossa sala de, provavelmente na nossa sala de reunião, né, eu podia colocar ele aqui assim, ó, eu acho que ia ficar bem bacana, galera, então é isso aí, galera, praticamente, o dia se foi, né, não tem muito o que fazer, talvez eu vou lá pra nossa, pra ilha tentar plantar essas coisas aqui, né, e vamos que vamos.